Seguinte galera, tô aqui no começo desse vídeo pra passar um recado pra vocês bem rapidinho mesmo, que é o seguinte, eu e o Adriano do canal Fortengames, vai tá aparecendo aí na tela agora o link do canal dos cara, dos cara é muito bom mesmo, seguinte, e ele tá com umas ideias de criar um grupo no Youtube, tipo o Authentic Games lá que tem os Galudos, a DR, tá ligado? A gente não quer copiar ninguém galera, a gente só quer fazer um grupo pra gente né, pra gente começar a chamar os amigos, até mesmo alguns inscritos aí pro canal, e seguinte, a gente não conseguiu achar o nome legal, então o que a gente percebeu, a gente chegou num acordo que a gente vai escolher os inscritos pra renomear, então se você tem um nome bem interessante aí, bem criativo, comenta aí no canal, e passem no canal do Fortengames galera, o cara tá, nossa mano, na moral mano, aqueles dois véi, aqueles dois o cara vai ter sucesso véi, na moral mesmo galera, o canal dos cara é muito foda, Tem um conteúdo muito da hora, que é o Survival Mapa, e tem o Hardcore também, que os cara manda muito bem, eu tipo, eu quero que vocês passem lá galera, não tô divulgando o canal de ninguém aqui mano, mas os cara é bom pra caralho mesmo, me desculpe pelos palavrão aí, mas os cara é bom mesmo galera, mas enfim né, deixa o nome nos comentários aí, tá, que a gente vai tá selecionando os melhores nomes aí, bem criativo mesmo, pra colocar o nome do nosso grupo, né, na nossa aliança né, mas é isso aí, vamos para o vídeo, go! Fala galera, beleza do Nerdcast, que são todos bem-vindos a mais um vídeo, e hoje estamos iniciando aqui o episódio 29 da nossa série de querido mapa, e seguinte galera, vocês tão notando aqui, que tipo, vocês não tão notando nada mano, não sei nem o que eu tô falando, seguinte galera, no episódio de hoje né, eu tava dando uma olhada nos episódios anteriores né, nos dias anteriores né, porque aqui o querido mapa é contado pelo dia né, tipo, dia 1, dia 2 e tal, e tipo, daqui uns dias já vai fazer um mês, tá ligado? Como se fosse um mês consecutivo eu postando vídeo, porque a gente já vai pro dia 30, e logo depois dia 31, então tipo, vai ficar, vai ser muito louco, vai ser muito massa, tá ligado? Só que eu tava olhando também, que tipo, no episódio 27 eu fiz essa casinha aqui, no episódio 28 eu fiz essa aqui, então no episódio 29, eu tava querendo construir mais alguma coisa, mas eu não vou galera, eu vou deixar pra fazer uma farm, que na verdade vai ser uma farm de pedra, vai ser uma farm de pedra bem simples né, Só que tipo, é, uma farm, não é 100% automática né, tem como fazer ela 100% automática, só que vai ser de outro jeito, um pouco mais grande né, só que eu quero fazer uma farm 90% automática, que vai ficar muito legal, e tipo, a gente vai conseguir bastante pedra com ela, e dá pra me fazer também um, acrescentar uns bagulho que ela assa automaticamente, vixi, dá pra fazer uns bagulho bem louco galera, olha só, eu tô agitando bastante pólvora, pra me fazer um negócio mais pra frente cara, é segredo galera, segredo, isso aí vocês vão descobrir nos episódios mais pra frente, Mas seguinte, ah galera, por que que você quer pedra, ó galera, eu tenho bastante pedra aqui, olha só, mas eu quero mais mano, eu quero mais porque eu quero ter pedra de tudo quanto é tipo, tá ligado, eu quero ter pedra lisa, eu quero ter pedra, esse tipo de pedra aqui ó, então eu quero ter bastante pedra mano, eu quero ter aquela outra, aquele, esse tijolo aqui coisado né, como que é o nome, deixa eu ver se eu tenho ele, eu tinha ele por aqui mano, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, então eu vou fazer aqui, deixa eu ver o que que eu vou precisar, na verdade, antes de fazer isso aí galera, eu tava meio triste, porque no episódio passado, no episódio passado, no episódio passado, passado, é, eu falei pra vocês comentar o nome do cavalo, e tipo, olha, caiu uma longola ali velho, aquela farm que tá muito boa, mano, na moral, tipo, pra essa farm render bastante galera, você tem que fazer ela no seu spawn chunk, até porque quando o meu irmão entra aqui no mapa, é, ele não tem cama aqui né, então ele nasce no spawn, e ele nasce lá em cima, porque aqui é o spawn chunk, tá ligado, porque, eu acho que uma farm pra render bastante, uma farm de idol tem que ter no spawn chunk, eu sei lá por que mano, sei lá, eu vi isso aí na internet mano, e, mas enfim, eu tava triste, porque eu falei pra vocês, pô, comenta o nome do cavalo aí, e eu falei bem no finalzinho do vídeo, tá ligado, então o que eu pensei, eu falei assim, nossa, eu acho que ninguém vai chegar até o final do vídeo e comentar, tá ligado, o nome do cavalo, eu acho que eu fiz merda mano, eu acho que vai de umas duas, três pessoas, mas, eis que eu estava enganado galera, eis que eu estava enganado, e muita gente comentou, o vídeo teve, só pra vocês terem uma noção, o vídeo teve mais de 200 comentários né, é lógico que, a maioria, tipo, foi gente comentando do cavalo, e eu também respondo bastante comentários, um monte de gente galera, mas quando eu falo um monte, é um monte mano, só via nego comentando, nome do cavalo tal, nome do cavalo tal, e tipo, eu fico muito feliz galera, infelizmente não dá pra me falar o nome de todo mundo aqui, é, eu vou colocar o print do cara, que comentou o nome que eu gostei aí na tela agora, ficou muito legal o nome cara, porque combinou comigo, e combinou com o nome do canal, entendeu, combinou com o tema, que ele falou assim, Delete, coloca o nome de Excluído, porque você é o Delete, e tipo, ficou muito massa aí galera, e olha só como que ficou o nome do cavalo né, se a gente passou o mouse em cima dele aqui ó, então ficou bem da hora, né, vamos dar um voto com o Excluído aqui ó, pena que tipo, vocês falaram pra me baixar o Action, pra me ver se larga menos, mas eu nem fiz isso aí ainda, mas é, eu acho que não é, não tem nada a ver isso aí não galera, meu PC tá ruim mesmo, vou formatar ele, e vou instalar o Windows 10 mano, que eu fiquei sabendo que o Windows 10 é mod boa, mais leve e tal, então eu vou fazer uns testes aí mano, eu nunca usei nenhum tipo de Windows mano, eu só usei o Windows XP e o Windows 7, toda a minha vida de computador e jogos, seguinte, o que que a gente vai usar pra fazer essa farm de pedra mano, a gente vai usar dois repetidores, deixa eu ver aqui, Redstone, Redstone e lava né, deixa eu, eu só não sei onde que tá, velho, tipo, eu organizei todos esses baldes aqui galera, deixa eu pegar uns baús também, esses baldes, eu organizei tudo esses baús, só que tipo, com o passar do tempo, eu comecei tipo, colocar todas as coisas em qualquer lugar, entendeu, deixa eu ver se eu acho que minha, meus baldes, se não vou ter que fazer, velho, ó, achei galera, seguinte galera, eu quero falar um negócio pra vocês, pra quem é inscrito no meu canal, que eu tô vendo que bastante gente tá assistindo os vídeos até o final, então eu vou falar, pra quem não sabe, esse mapa aqui é um mapa customizado, mas como assim, Delete, customizado? quando eu criei esse mapa aqui, eu gerei ele com os minérios mais amplificados galera, então tipo, ao invés de gerar 4, 5 diamantes em um lugar só, ele gera 10 até 20 mano, e foi um erro meu sim, é, coloquei muito diamante, mas na época eu não sabia que essa série ia ser, é, que vocês iam gostar bastante dessa série, e tipo, o canal tá crescendo por causa dela mano, tudo que eu devo, aonde meu canal tá hoje é por causa dessa série, entendeu, essa série já foi pra home do youtube, só pra vocês, tá ligado, tá ligado, até o pato papão viu já um episódio da minha série, e tipo, é, eu já gerei um pouco, já gerei mano, olha o tanto de diamante que a gente tem, até por isso, faz mais de mês que eu não minero cara, eu acho que eu vou ficar um bom tempo sem minerar mano, porque muita gente fala, ah, você usou mod mano, você usou mod, seu maldito safado, mas eu vou deixar uma anotação na tela agora, se eu não esquecer, é, de como fazer isso aí também, se você, tipo, não tem muito ânimo pra minerar e tals, e você quer ter um mapa também amplificado, é só conselho você não colocar bastante diamante galera, se eu fosse, eu deixava a mesma quantidade de diamante, isso aumentava a possibilidade dele, de você, tipo, achar, por exemplo, ah, achei um diamante que descecava uns 10 blocos, você vira pro lado, achei mais outro, entendeu, só aumenta a possibilidade galera, eu aumentei a possibilidade e aumentei também a, o tamanho, né, do, da quantidade, tá ligado, então ficou muito OP esse negócio aqui mas, a, a intuição, mano, tipo, a, a coisa principal mesmo, era fazer uma série que a gente não se preocupasse com minérios, tá ligado, se preocupasse com outras coisas a partir do minério, é, a gente tem bastante minérios amplificados, mas olha só, eu tenho, nem tenho muitas coisas, ó, lápis azul tem de monte, mano o que eu tenho mesmo em excesso aqui é o diamante, cara, diamante é foda, mano, dá até pra me jogar fora esses diamantes aí e, e, e ficar com dois blocos de diamante aí e fingir que o mapa é normal, né, brincadeira, galera, mas enfim, eu vou precisar fazer ejetores, mano, só que eu não sei como que faz ejetores e o dropper, deixa eu pegar aqui um pack de bloco, eu tô ligado com o dropper, eu preciso de, de linha eu tô ligado com o dropper, galera, eu preciso de flecha, e eu não tenho flecha, mano galera, tava dando uma olhada aqui, eu acho que eu não tenho linha, então eu vou ter que sair pra caçar, né, algumas aranhas na verdade eu tenho, ah, eu tenho linha sim agora que eu lembrei, eu achei uma mina abandonada lá perto da farm de, de ferro, galera, a farm de, a farm de porco, mano e o que aconteceu? Eu, catei bastante teia de aranha, porque na versão 1.9 do Minecraft, você consegue catar teia de aranha com tesoura vou até fazer esse experimento aqui agora, pra vocês acharem que eu nunca tenho um criativo ou algo do tipo olha só, galera, eu vou colocar algumas teias de aranha aqui, ó então fica muito simples, mano, ó, você consegue catar com tesoura e fica, vixe eita, voltou o bloco então deixa eu catar algumas linhas aqui, ó, eu já vou pôr aqui um bolinho, ó beleza, galera, catei bastante linha aqui, não foi o, não é, não é bastante, mas é o suficiente já, né tá, beleza, galera, eu não sei como que faz, eu não lembro como que faz, eu só sei que um é assim, eu acho, ó se eu não me engano, ou não, como que é ah, tô ligado, aqui, galera, aqui eu faço o dropper e pra me fazer o coisa, eu acho que é do mesmo jeito só que com o arco, cadê meu arco? ó, eu fiz dois arcos beleza, olha só, eu fiz o dispensa e o dropper tá, vamos lá fazer o, 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 a farm já, mano só que eu precisava de lava, cara aonde que tem lava aqui no meu mapa deixa eu pegar a lava aqui, mano deixa eu, cadê, cadê minha picareta, velho minha picareta tá, eu vou precisar de deixar a lava aí depois eu venho pegar mais é o seguinte, então, o que que eu tô precisando fazer nos próximos episódios, a partir do episódio 30 eu tô querendo, é, terminar alguns projetos por exemplo, terminar o moinho que falta decorar ali por dentro colocar janela e tal é, terminar a farm ali, ó que falta colocar farm, falta colocar trigo ali perto do moinho e tal e eu acho que é melhor eu dormir, mano porque tá foda esses monstros, mano minha armadura daqui a pouco quebra beleza, galera a questão é, aonde que eu vou fazer sai porta aonde que eu vou fazer essa mini farm eu não sei, cara a minha ideia era fazer a área de mineração a área de farms aqui, mano só que, tipo faz mó tempo que eu não mexo com farm, tá ligado ó, galera fiz um negócio que paga a não cair, né que é você que não sabe fazer um gerador é muito simples o principal coisa que você tem que fazer é fazer um buraco aqui, ó pra lava não escorrer mais porque é perigoso queimar a sua lava e tal se virar obsidia então é bem importante você fazer isso aí mesmo porque aqui se eu colocar lava aqui a lava vai escorrer e a lava vai detectar que tem um pouco de água do lado dela e vai virar pedra normal, né é bem óbvio isso aí, né tipo, é bem óbvio deixa eu fazer um negócio aqui cadê minhas mano, deixa eu fazer essa farm primeiro aqui depois eu já venho coisando, cara galera, eu esqueci de falar pra vocês que essa farm vai precisar de um comparador também né, eu tô só usando dois repetidores ela vai precisar de dois repetidores e um comparador, né então, tipo é bem simples eu só preciso fazer aqui algumas tochas deixa eu ver se eu lembro de fazer o comparador, mano que é meio complicado não sei, velho o que eu me lembro era assim e assim é? não, acho que falta uma tocha aqui, mano deixa eu fazer certinho isso aqui aí, galera consegui fazer o comparador ó, faltava uma tocha ali depois que você fez o comparador eu vou precisar também de uma alavanca, né deixa eu ver como que faz a alavanca aqui a alavanca é com pedra normal, né aí, beleza beleza, vamos voltar lá pra farm como vocês tão vendo ali, ó já tô com um balde de lava na mão porque a gente precisa de três baldes de lava, né na verdade, a gente precisa só de um só mas eu vou fazer com três mesmo por causa do no bug e tal e os asos, os asos falei igual o monarca agora, mano tá, primeiramente, mano eu vou pegar esse caramba, velho puta que pariu passou meu bagulho aqui em obsidian eu vou tentar fazer com dois baldes de coisa mesmo eu preciso colocar funil embaixo daqui, olha só vai fazer uma alavanca aqui do caramba mas é pro bem de nossas de nossas picaretas seguinte, eu vou quebrar aqui cadê, deixa eu pegar o bagulho eu vou colocar um balzinho básico aqui só pra pedra vir pra cá o que que dá pra fazer depois, galera dá pra fazer um esquema bem da hora aqui colocar uma fornalha aqui colocar mais funil com carvão e tipo, vai ficar bem da hora que vai ficar queimando e a gente vai quebrar a pedra e automaticamente ela já vai assar e se a gente deixasse aqui farmando a noite inteira, galera no dia seguinte a gente vai ter uma bela surpresa a gente vai ter uns uns quatro baús lotados de pedra lisa então é muito bom isso aqui, cara primeiramente eu vou quebrar essa aqui eu vou quebrar essa aqui, ó tá, eu vou colocar eu não sei, deixa eu só ver qual que é pra baixo, esse aqui deixa eu ver qual que é esse aqui é o dispenser dispenser, então o dropper esse aqui o dropper, ele vai ter que vir aqui, galera vai ter que vir com a boca virada pra cima olha só depois disso, você vai colocar o dispenser virado pro lado olha só que da hora, galera o que que vai acontecer? deixa eu quebrar esse bloco aqui também, ó o que que vai acontecer? você vai colocar o funil virado aqui, ó tá vendo esse buraco que eu acabei de quebrar? você vai colocar o funil mirado naquele dropper lá embaixo, ó o que que vai acontecer? você vai fazer uma ligação que vai ativar isso aqui que vai lançar pra aqui pra frente que vai lançar pra aqui pro lado que vai lançar vai ficar nesse ciclo infinito, tá ligado? então tipo, é muito da hora isso aqui e tipo, dá pra você deixar farmando a noite inteira, mano é muito, ó, beleza esse negócio aqui, cara na moral mesmo, mano esse aqui eu vou quebrar, né que não vai, não vai fazer nada aqui não vai coisar água, né deixa eu ver aqui agora eu vou pegar a redstone deixa eu colocar um comparador aqui vou ligar uma redstone aqui, ó aqui eu vou colocar um comparador no level 4 e aqui no level 2, galera e aqui eu faço essa farm aqui não é pra ficar tão bonito no mapa não, galera só que é só pra gente farmar umas pedrinhas aí depois a gente faz alguma coisa por baixo da terra pra tentar deixar ela um pouquinho mais bonita, né aqui eu vou ativar, ó pra ele ficar dando um tique, né um tique-tique nervoso aqui, ó vai ficar dando esse tique, olha só então se eu colocar alguma coisa ali dentro, galera olha só, eu vou colocar dois blocos o que vai acontecer? ele vai ficar dropando infinitamente, né porque ele vai ficar jogando aqui dentro do dentro desse bagulho aqui, ó que é o funil, né esqueci o nome, cara eu catei duas madeiras como que é? aí, beleza tá, a farm tá praticamente pronta, né deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó lavas vamos ver se vai virar pedra beleza, virou tudo pedra, galera deixa eu colocar aqui uma pedra não é necessário coisa aqui na verdade tem que colocar madeira, mano porque a picareta vai quebrar isso aqui galera, aqui é bom colocar um carpete, ó porque é perigoso você ficar caindo aqui dentro e tal e vai ficar muito ruim é perigoso pro gás você cair dentro do bloco mesmo ficar embaixo tipo, dentro do bloco galera, eu tô pegando o tapete aqui e eu já fiz uma porta porque é bom se você se tampar lá dentro porque se você vai deixar farmando a noite inteira aqui, pedra, tá ligado é bom você se trancar lá dentro porque é bom evitar, né porque pra quem não sabe o meu mundo tá travado na dificuldade normal, olha só então aqui eu vou colocar uma porta virada pra cá ó, como vocês podem ver eu cair dentro do funil, olha só é o bug que eu falei pra vocês e aqui eu vou colocar um carpete pra evitar de eu cair dentro desse funil desse funil funil, mano putz grilo, eu vim da roça agora que caralho que é isso tá, eu vou fechar isso aqui só pra deixar um pouco mais bonito, né um pouco mais profissional o bagulho aqui esse negócio tá feio, mano na moral mesmo acabou minhas pedras, mano mas eu tenho um baú ali que tá com bastante pedra ainda, galera que era onde eu minerava, né eu tinha uma farmzinha dessa aqui só que ela não era automática assim, né tipo, acabava a picareta eu tinha que mudar automaticamente assim, então eu tinha que estar no PC, tá ligado e com essa farm aqui eu posso deixar a farm andando a noite inteira que vai vir picareta aqui pra mim pra sempre daqui a pouco tem que dormir já seguinte, galera ficou esse buraco gigante aqui mas não dá nada é só pra gente farmar o negócio mesmo aqui e depois destruir a farm se a gente quiser na verdade eu fiz um negócio errado já aqui, ó tem que colocar vocês colocam um um funil aqui em cima desse dispenser aqui, ó e eu vou colocar um baúzinho aqui porque que eu vou fazer eu vou encher essa aqui de picareta provavelmente eu vou encher essa aqui de picareta de diamante, né porque como a gente tem bastante diamante se bater diamante tem aqui, ó olha só ah, não tem nossa, tem bastante coisa de redstone aqui, véi eu tirei os diamantes dali, mano me trollou agora eu mesmo me trolei, tá ligado seguinte, galera o negócio é o seguinte nossa, o seguinte o negócio é o seguinte, cara meu Deus do céu o que eu tô falando aqui, mano caramba, velho eu vou ensinar vocês agora como que usa aquela farm, né e olha só que legal, galera eu fiz uma picareta de diamante, mano eu tomei eu consegui o active, mano agora, né, mano tá mal brugado, mano esse mapa aqui, cara na moral, mesmo nossa senhora cheio de mob aqui, véi putz agora que eu guardei minhas armaduras, véi não caramba corre, véi aí, véi corre, mano só corre tá, eu vou colocar bastante picareta aqui olha só é pra que que eu tô com essa picareta na mão porque eu vou mostrar pra vocês porque quando acabar uma picareta quando acabar uma picareta automaticamente vai vir outra no lugar tá ligado só que pra isso funcionar eu preciso estar com meu inventário lotado né eu preciso estar com ele lotado aqui, ó lotadinho de pedra qualquer coisa, mano pode ser pode ser qualquer coisa e por que que eu tô com essa picareta quase acabando na mão porque eu vou mostrar pra vocês agora eu vou te acatando um pouco de pedra aqui, né primeiro eu preciso ligar a farm, né ô boçal do cara então eu vou ligar a farm olha só, tá tropando picareta pra mim ali eu vou fechar aqui, né por causa não vim nada explodir eu vou fazer um bug aqui agora, galera pra ficar apertando aqui pra mim e a hora que tiver quase quebrando a picareta eu vou te agravando aqui e a hora que quebrar a picareta vocês vão notar que vai vir outra automaticamente na minha mão então se você tem bastante dá pra fazer com picareta de pedra isso aqui também ó, bati no microfone foi mal, galera dá pra você fazer com picareta de pedra e tipo, fazer uns quatro baús cheio de picareta de pedra né, no lugar daquela ali e quando acabar todas as picareta de pedra entendeu você não imagina quantas pedras dá se você minerar um baú inteiro de picareta de pedra é, parece que eu tô meio noiado aqui porque eu tô falando uns bagulho meio sem sentido, galera mas é pra quem deu pra entender entendeu e quem não entendeu não entende mais e é isso aí então a hora que tiver quase quebrando eu volto não tô acreditando nisso velho cadê a picareta que não vai na minha mão caramba não, tá sacanagem o negócio desse, galera eu acho que eu caramba, mano eu acho que eu errei aqui no tique do bagulho tá, eu acho que agora dá ah, mano na moral, galera deu falho aqui eu não vou ficar minerando aqui uma picareta inteira só pra mostrar de novo, mano mas vocês entenderam mais ou menos como que funciona, né tipo, quebrou aqui já veio outro no meu lugar olha só tipo, eu vou tropar vamos pedir que quebrou ó, já veio outro no meu lugar tá ligado no meu lugar já veio outro no mesmo lugar mas infelizmente não deu pra gravar vocês viram o que aconteceu, mano caramba, cara não acredito que aconteceu isso bem agora, mano foi erro então, pra quem não sabe que tem que deixar no level 4 e aqui no level 3 mas é isso aí, galera esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado e também que eu espero que vocês usem, né e é uma farm que eu vou fazer no Skyblock também, né no Sky Shop pode esperar ela lá no Sky Shop beleza, galera que eu vou fazer deixa eu desligar aqui mas é isso aí esse vídeo ficou meio chato meio dinâmico mas me desculpe, galera eu vou fazer um vídeo mais especial no episódio 30, beleza mas é isso aí eu espero que todos vocês tenham gostado lembra de coração, galera mas eu vou ficando por aqui um grande abraço falou fui eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui